Eu sempre fui apaixonado por tecnologia, né? Eu sou apaixonado realmente por tecnologia. Então, eu sempre já, desde 1995, eu já comecei os meus primeiros passos. Eu sempre acompanhava a questão de evolução, mas eu fiquei muito para trás, assim, em termos de tecnologia, porque devido às outras atividades que eu estava me envolvendo, eu acabava ficando obsoleto com muita coisa que ia surgindo. Então, eu acabei, assim, entrando num processo muito de desânimo, sabe? De muitas percas, muitas coisas que eu achava que eu não ia conseguir mais, mas realmente ter um direcionamento, porque eu achava que as oportunidades que já tinham surgido, eu não ia mais, não ia ter mais uma outra chance, assim, de eu poder agarrar, né? E poder seguir. Aí foi quando eu vi a oportunidade, realmente, da computação em nuvem, porque, como eu trabalhava com programação, eu vi a necessidade, e com o passar do tempo, que a gente vê as aplicações evoluindo, né? E o cliente querendo ter aquela flexibilidade de poder estar em qualquer canto, acessar, ou ter duas, ou três lojas, e achava tudo isso muito legal, mas não tinha nem ideia de por onde começar. Só que aí, o que é que acontecia? Quando eu fui passar com o tempo, eu vi ver que eu tinha dificuldade de escalar, até mesmo o meu próprio trabalho em si. Então, se eu fechasse o contrato com o cliente e ele quisesse uma aplicação para ele, então levaria tempo para poder fazer. Então, ou seja, eu tinha até dificuldade de escalar o meu próprio negócio em si, né? Então, aí eu digo, não, está tudo errado, eu estou trabalhando da forma errada, eu não consigo escalar, eu não consigo fechar negócios assim que possa ser fácil da gente poder implementar, né? Então, eu fui tudo pesquisando, né? Vendo qual é a forma que a gente poderia tentar melhorar essas aplicações, a forma que eu podia usar a melhor forma a tecnologia. Aí foi que eu comecei a procurar entender um pouco de computação nas nuvens, né? E eu estava quase que desistindo, sabe? De continuar. Aí foi quando realmente veio a computação em nuvem, né? E mudou realmente a minha forma de pensar, a minha forma... Eu vi realmente um novo mundo, uma nova oportunidade se abrindo à minha frente, né? Cara, depois que eu entrei para o curso, cara, foi uma outra visão. Aí eu digo assim... E eu ficava espantado, às vezes eu até assustava a minha esposa, que eu dizia, amor, vem tanta mudança por aí, vem coisa tão impactante que me dá medo, assim, por ver o nosso país não preparado para essas mudanças que estão vindo. Porque eu digo assim, se a pessoa hoje em dia não tiver a mentalidade de que ela tem que aprender, desaprender e aprender novamente, então ela pode parar. porque assim... E quem está nesse rumo, cara, nessa... Trabalhando com tecnologia, não dá para parar. Então, quando eu entrei dentro da plataforma, cara... Professor, só para você ter uma ideia, eu acho que no módulo do RDS, eu já parei ali, já comecei, já ia implantando as coisas, já ia modificando, já ia, sabe, fazendo e tal, tal, tal. Já queria implantar logo as coisas, né? Já as modificações que vi. Hoje eu tenho uma aplicação, que ela roda... O SQL Server, roda no RDS, né? E tem um Windows Server também, só com a aplicação, com serviços de aplicação, que a gente chama de microserviços, onde eu passo só as APIs, sabe? Cara, o desempenho foi lá para cima, né? Usando o resto, tudo que é mais de moderno. Eu sou realmente uma outra pessoa, outro nível profissional, né? Outro nível, realmente... Nunca imaginário ainda. É show de bola, muito bacana mesmo.